Então, boa noite a todos. Estamos aqui para fazer uma reflexão junto com os amigos da nossa Casa de Paz e Amor. Abraçamos a todos pedindo a Deus, nosso Pai, que nos abençoe, a Jesus, nosso Mestre, e o guia espiritual da nossa Casa de Paz e Amor, possa nos envolver nesta hora nas vibrações de muita paz e de muito amor. Então, nós vamos, na noite de hoje, refletirmos sobre o assunto a respeito fora da caridade e nossa salvação. Está lá no nosso Evangelho, no capítulo 15. E o item é que precisa o Espírito para ser salvo. Salvo, liberto. Liberto de quê? O seu orgulho, o egoísmo, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Então, nós vamos refletir a respeito do ensino do nosso Mestre, que está lá no Lucas, no capítulo 10, versículo 25 a 37, que todos vocês e que todos nós conhecemos. É a parábola do bom samaritano. Mas antes, nós vamos fazer um exercício. Quando eu estudo com o meu neto, eu sempre digo para ele, que você está fazendo um exercício de fixação do conteúdo, para a sua aprendizagem. Então, nós fizemos um exercício com ele, é sobre as dúzias. que uma dúzia de laranja é 12, que duas dúzias de laranja é duas vezes 12, que dão 24. E aí ele foi fazendo três dúzias de laranja, dá 36, não é bom? E assim foi, vamos exercitando, logo, logo, ele assimilou o mecanismo. Então, isto é um exercício de fixação do conteúdo. E é o que nós vamos fazer hoje. fixação do conteúdo que o nosso Mestre Jesus nos apresentou para que nós pudéssemos ser salvos ou libertos do nosso orgulho, da nossa vaidade. Então, nós temos lá no Lucas, capítulo 10, versículo 25, começa com o doutor da lei, pergunta ao Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ou o reino do céu, não é? E aí o Mestre respondeu, o que está escrito na lei? Como interpretas a lei? Ou como lês? E aí o doutor da lei respondeu, Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, ele tinha feito o exercício de fixação a respeito da lei. E ele tinha compreendido o que era necessário para ele ir, entrar no reino do céu. Mas aí nós temos aquele problema. E ele pergunta, e Jesus responde para ele, Respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Pronto. Uma doze é doze, duas doze é vinte e quatro, três doze é trinta e seis. E viverás. Viverás. Ele estava vivo, ele estava encarnado. Viver aqui está no sentido espiritual. Quando nós nos apossamos, é do nosso tesouro espiritual. Então, ele tinha que somente fazer isso. Acabou. Mas ele querendo se justificar, e aqui nós temos uma discussão acadêmica, não é? Geralmente, quando nós vamos nos justificar o porquê não fazemos, ou aquilo que sabemos não executamos de acordo, nós queremos nos justificar. E ele perguntou, Quem é meu próximo? Jesus, então, serenamente, contou para ele a parábola, a parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e foi roubado e agredido. Ele deixaram no chão. Passaram por ele um sacerdote, um levita, que não lhe prestaram socorro. Então, Jesus... E Jesus continua. Mas um samaritano e os judeus tinham um problema com o samaritano, com as samarias, eles não se gostavam, isso não era de agora, era um problema bastante... já bastante antigo. Esse samaritano passava pelo mesmo caminho e vendo o homem atirado no chão, se compadeceu dele. Ele se compadeceu dele. Pensou-lhe os ferimentos, colocando-o sobre o próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. e no dia seguinte deixou dinheiro com o hospedeiro, dizendo cuida deste homem e se alguma coisa gastares a mais, te indenizarei quando voltar. assim para nós observarmos, a compaixão dele não ficou somente ai, coitado, foi assaltado, chama fulano, faz isso, como é que nós vamos fazer? E agora? O que vai ser? Não, ele tomou as providências necessárias para levar adiante o atendimento àquele necessitado. Ele lavou o experimento dele, ele colocou sobre o próprio animal, levou até uma hospedaria, lá cuidou dele, até o outro dia. E no outro dia, ao partir, ele deixou o hospedeiro encarregado de cuidar do homem. E, inclusive, deu um valor, um dinheiro para que fosse coberto os seus gastos. Então, a compaixão dele é aquela que nós, muitas vezes, deixamos de fazer. é aquela em que nós, no momento que encontramos o necessitado, não sabemos o que fazer, ou não queremos fazer, ou nos acomodamos. Não é? Então, este modelo de compaixão deve ser muito observado, porque nós precisamos entender o que é preciso fazer. Nós estamos falando no capítulo 15º, referente à caridade. Fora da caridade, não a salvação. E a caridade, nós sabemos que ela é beneficência, onde nós levamos roupa, onde nós levamos o alimento, onde nós atendemos os necessitados, né? Do corpo. Mas nós também sabemos que a caridade, ela tem a caridade moral. e a Caritas, falando a respeito da caridade no Evangelho segundo o Espiritismo, ela diz que ela agora gostaria que compreendesse bem o que significa a caridade moral. E ali ela diz a caridade moral consiste em nos suportarmos uns aos outros. Uns aos outros. Então, por isso que nós estamos no lar, é por isso que nós necessitamos do outro, para que nós possamos realmente desenvolver esta caridade. A caridade que o nosso mestre nos ensinou, que é o amor. O amor, e o Matos dizia que é o amor em ação. E outra, nós precisamos que o Espírito entender que o Espírito não oferece prendas materiais. que o Espírito ao dar, ele dá alguma coisa, algo sai de nós. Porque não é o que entra pela nossa boca, é o que sai da nossa boca, que nós temos responsabilidade. O que sai de nós, como tu deu, é diferente. E voltando a parábola do bom samaritano, aí o mestre perguntou para ele, qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Qual deles? E ele prontamente respondeu, o doutor da lei, respondeu o doutor da lei. o que usou de misericórdia para com ele. O que teve aquele gesto que ele não esperava, que ele não fazia, ele sabia qual era o mandamento, mas ele não executava, ele não vivenciava, e o mestre respondeu para ele, vai e procede tu de igual modo, vai para o teu dia a dia e procede de tal modo. então nós nesses dias que estamos atravessando de essa prova coletiva, não é? Nós temos que levar em consideração que dentro do nosso lar nós temos que praticar essa caridade, temos que fazer com que ela possa superar todas as nossas forças, porque se nós não dentro do não temos participação no nosso lar, se nós não somos colaborativos dentro do lar, como é que nós vamos ser na rua? É muito fácil, é muito fácil, não é? Aí fica fácil. E eu escutando Haroldo Dutra Dias, e ele faz referência à foi-lhe perguntado a respeito como é que tinha sido a mocidade do mestre aquele tempo que nós não conhecemos fora os três anos que ele veio dar o seu testemunho, veio nos demonstrar como se faz, o Haroldo ele cita o livro Boa Nova onde a Maria Jesus conversava com Isabel que era mãe do João Batista e os dois estavam lá, elas estavam nos observando daí, elas falavam sobre as crianças e a Maria contou que ele Jesus era uma pessoa assim, uma criança que dava um copo de água para quem passava, conversava com os caminhantes ali, não é? e ela vai narrando ali que Jesus era muito e que ela e o marido tinham ficado muito assim preocupados, pois quando eles foram à festa das tradições judaicas no templo, Jesus conversava a respeito da lei com os com os com o pessoal lá, dizendo, olha aí, falando, e eles ficaram muito admirados e Maria como tinha conhecimento, o pessoal lá dentro do templo, foi falar com eles, olha o menino é assim, ficou, quem sabe nós trouxemos ele aqui para o templo, para Jerusalém, para que ele possa desenvolver essa capacidade, e aí quando Maria voltou, Jesus conversou com ela, sim, aí ela conversou primeiro com seu marido, e aí um outro dia, Jesus interpelou a mãe e se o que é que está vendo ali, e Jesus para ela não se preocupa, não é? Não é essas palavras lá, as palavras do irmão X, não é? São palavras bem colocadas, mas a ideia é esta, e aí Jesus foi falar com seu pai e pediu permissão para que ele pudesse trabalhar na carpintaria, e desde então, a Maria notou que ele tinha uma habilidade, que ele era muito alegre, que ele era uma pessoa, então ali fica contada esta parte, e o Aroldo diz que no evangelho de João quando o pessoal começou a ver Jesus nas primeiras, diziam isso, ah, mas ele não é o carpinteiro, então, ele tinha, o pessoal tinha conhecimento disso, não é? E o Aroldo diz que o problema nosso maior está dentro do lar, está dentro do lar, nós temos que resolver com família os nossos problemas, nos tolerarmos, nos buscarmos compreender, nos perdoarmos, para que nós possamos bem viver em harmonia, gente. nesse momento em que nós estamos de quarentena, nós temos que ser participativo no lar, nós temos que colaborar, para que esse exercício que nós estamos fazendo dentro do lar, nós o façamos em maior escala no nosso trabalho, nossa sociedade, não é? E para nós fixarmos o ensinamento, o conteúdo que Jesus nos traz, aqui no livro Assim Vencerás, o Emmanuel tem uma mensagem que é o próximo, daí ele diz assim, o próximo em cada minuto é aquele coração que se acha mais próximo do nosso, por divina sugestão de amor no caminho da vida, no lar, no trabalho, na via pública, na esfera social. Então, cada um desses nossos passos, nós temos o próximo, não é? Nós temos lá na via pública, o irmão anônimo que nos partiram a mesma estrada e o mesmo clima, na esfera social, nós temos a criança doente, os desesperados, tristes, afeições e os laços de solidariedade comum, na luta contundente do esforço humano, é o adversário e o colaborador, o inimigo declarado e oculto, ou ainda o associado de ideais que nos surgem por instrutores. em toda parte encontrarás o próximo buscando-te a capacidade de entender e ajudar. Então, o nosso próximo é aquele que nos busca para que nós possamos entendê-lo nas suas dificuldades para ajudá-lo. E isso a gente não quer. Isso nós não queremos. As pessoas que nos incomodam, fulano vivem incomodando, fulano é chato. Este é o teu próximo. Em toda parte encontrarás o próximo buscando-te a capacidade de entender e ajudar. Auxilia os outros com aquilo que possuas de melhor. Os santos e os heróis ainda não residem na terra. As nossas agremiações, as nossas sociedades é de homens e não de santos. nós ouvimos uma palestra do Raul Teixeira nesse período que nós estamos meditando a respeito da nossa vida, em que ele diz que o nosso planeta é de prova e expiações e que o mestre convidou aos aflitos porque em nós em vivermos num planeta de provas e expiações nós teremos aflições. É condição ainda do planeta. É condição. Nós temos que resolver isso aí. porque nós solucionamos um problema e logo atrás aparece outro. Logo após já vem e assim vai a vida. Somos espíritos humanos mistos de luz e sombra, amor e egoísmo, inteligência e ignorância. Por isso mesmo reafirmou Jesus o antigo ensinamento da lei. Ama teu próximo como a ti mesmo. É que o espírito, quando ama verdadeiramente, encontra mil meios de auxiliar a cada instante e o próximo, na essência, é o degrau que nos aparece diante do coração por abençoado o caminho de acesso à vida celestial. O próximo, o nosso próximo é o degrau que vai fazer com que nós possamos ascender espiritualmente. sem o nosso próximo, dificilmente entraremos em discussões acadêmicas, infindáveis, que para atender os necessitados, nós estamos aí, uns acreditam, outros desacreditam, nós estamos vendo que o homem ainda está muito na teoria prática, nós temos poucos. O trabalho é ocupação útil, meu, então o trabalho está em toda parte, nenhum trabalho é melhor do que o outro. Todos nós estamos trabalhando para nossa iluminação espiritual. O evangelho do nosso mestre é o roteiro de luz para o espírito, esteja ele encarnado ou desencarnado. Então, quando o nosso mestre fala ali no Lucas o doutor da lei, nós ele está falando conosco, ele está falando conosco, como lês? Como tu interpreta? o Emmanuel diz no seu livro É Luz Acima que na lição como lês ele fala a respeito da nossa interpretação da preocupação do nosso mestre Jesus a respeito como nós penetramos na lei com orgulho com vaidade para os outros ou nós estamos buscando a nossa iluminação espiritual Então nós temos tempo para que possamos meditar a respeito destes ensinos de Jesus para que nós possamos depois dessa dor grande que nós estamos enfrentando nós ao sairmos possamos tirar o ensinamento necessário que não seja só para o nosso sofrimento que nós venhamos aprender o sentido do ensinamento e esta dificuldade que nós estamos atravessando nos deixou para encerrar lembramos que do nosso mestre Jesus na lição que o imano traz no fonte viva é sobre a cruz do Cristo nós temos que meditar naquilo ali porque a cruz do Cristo é sacrifício é amor e sacrifício e foi o sacrifício por amor nos amarmos e nós falamos em sacrifício nós não estamos falando vamos ser crucificados não não vamos crucificar vamos sacrificar quer dizer melhor dizendo são os nossos o nosso orgulho o nosso egoísmo a nossa vaidade os nossos vícios isso sim para que nós possamos nos levantar espiritualmente nos elevarmos o nosso mestre para nós a doutrina espírita ele não é a parte material nós estamos vendo ele renascido em luz e em sabedoria que Jesus seja no coração de todos vocês que a corrente nos acompanhe nos guarde e nos ilude muito obrigado o amor a gente paz e boa a todos se se se